Neste sábado, nós vamos receber a visita do pré-candidato a presidente, Ciro Gomes. A recepção será na Praça Porto Rocha. Vamos plantar juntos uma muda de uma árvore da nossa região. Depois, ele vai conhecer a nossa Igreja Matriz, o altar de Nossa Senhora Aparecida de Cabo Frio, que completa 300 anos da sua descoberta na Ilha do Farol. Venha participar conosco. Você é meu convidado, Ciro Gomes, neste sábado, 10 horas da manhã, na Praça Porto Rocha. Depois, ele vai fazer uma palestra na Associação Atlética Cabo Friense.